Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Cofstack e hoje eu vou contar pra vocês a minha evolução salarial desde quando eu era estagiário até quando eu me tornei Software Engineer Senior no Brasil, antes de eu vir aqui pra Austrália. Então, começando lá em 2016, né, meu primeiro emprego ali como desenvolvedor. Eu tava na faculdade, entrei na faculdade de Ciência da Computação em 2014. Em 2016, eu ingressei o meu primeiro estágio e eu comecei ganhando mil reais nesse primeiro estágio. Eu trabalhava com umas tecnologias meio antigas e tal, então eu não gostava muito, pra ser sincero. Eu cumpri ali a carga horária de seis meses e depois saí. Em 2017, eu arrumei um outro estágio, eu ainda tava na faculdade e comecei a fazer um estágio ali trabalhando com Java, ganhando um pouquinho mais, mil e duzentos reais. E pra época já era um benefício ok pra um estagiário, se você comparasse, por exemplo, com outras áreas onde a galera ganhava quatrocentos, quinhentos reais como estagiário. Não sei quanto tá hoje em dia, sei lá, deve tá uns mil e quinhentos no estagiário, não sei. É, eu tô olhando aqui pra baixo porque eu tô com a minha cola ali, tá bom? Fiquei seis meses nesse estágio. Também vi que não era o tipo de empresa que eu queria, o tipo de tecnologia que eu queria trabalhar. Decidi sair ali e em 2018 eu falei, agora eu vou focar aqui em terminar a minha faculdade. E no último período ali eu fiquei só estudando e não tava atuando na área. Terminei a faculdade no final de 2018, já trabalhando ali com React Native no meu TCC, então no meu trabalho de conclusão de curso eu estudei algumas tecnologias que a gente chama de multiplataforma, Flutter, Xamarin, React Native e Ionic e decidi pegar o React Native pra fazer um app lá pra faculdade. Vi que o React Native era a tecnologia que eu queria trabalhar e o que que eu fiz? Quando eu saí da faculdade eu já não fui afobado pro mercado de trabalho. É, eu tinha um emprego ali que eu fazia, é, cara, é, eu nem sei se ele tem mais hoje em dia, mas basicamente o que eu fazia era analisar alguns anúncios, é, de uma empresa bem famosa aí que eu não vou falar o nome, mas basicamente isso que eu fazia, então eu tirava uma graninha ali, então eu não tava com pressa pra conseguir meu emprego como desenvolvedor. Mas eu queria atuar como desenvolvedor, obviamente, com o React Native, então eu continuei estudando ali no início de 2019 e comecei pegando alguns freelahs, assim, cara. O primeiro freelah que eu peguei foi 150 reais pra fazer um fluxo de autenticação ali no React Native. Depois eu comecei a pegar alguns outros freelancers um pouquinho maiores, ganhando mil, mil e duzentos reais. Isso ali já chegando mais ou menos na metade de 2019. Nessa época ali, meu salário, digamos assim, de freelancer, né, se eu fosse fazer o cálculo pra hora e converter pra um full time, ficaria mais ou menos em torno de três mil reais como PJ, o que também não era muita coisa na época. Mas chegou ali setembro de 2019, eu já tava me candidatando pra algumas vagas, eu recebi uma proposta pra trabalhar numa empresa como desenvolvedor React Native, lá no Rio de Janeiro, quando eu ainda morava no Rio de Janeiro, e meu primeiro salário ali, CLT, foi de 4.500 reais. Então eu tinha um salário de 4.500 reais, mas benefício, plano de saúde, transporte, alimentação, aquela coisa básica. Fala, pessoal! Pausa rápida aqui no vídeo pra dar um recado super especial. Dia 5 de junho vai sair o curso de React Native da Coffee Tech. Então se você quiser aprender React Native de forma profissional comigo, aprendendo as melhores práticas de mercado, tirando um app do zero até a publicação na loja, usando arquitetura limpa, TypeScript, bastante teste e muito mais. Então eu vou deixar o link aqui na bio com a lista de espera, um grupo lá no WhatsApp, pra você ficar por dentro das novidades do que tá acontecendo. Eu vou mandar mais detalhes, mais informação no grupo pra quem tá interessado. Então entra aí no grupo e também vai rolar uma promoção lá no grupo quando estiver pertinho do lançamento. Então se você quiser aprender React Native comigo, não deixe de acessar o link aí na bio, valeu? Segui trabalhando ali nessa empresa, foi assim, uma experiência muito legal. Meu primeiro trabalho full time, e trabalhando com uma tecnologia que eu gostava, que realmente eu queria estar atuando. Então eu gostava muito de trabalhar nessa empresa. Mas no início ali de 2020 veio a pandemia, né? Como todo mundo já sabe, a gente começou a trabalhar home office, mas eu continuei trabalhando nessa empresa. E alguns meses depois eu tinha já quase um ano de empresa. Cara, recebi uma promoção, recebi um aumento, já tava contribuindo legal ali no projeto, né? Já tava começando também aquela subida ali no mercado, né? Da valorização dos desenvolvedores. Então eu passei a ganhar 6.500 reais mais ou menos na metade de 2020. No final de 2020, eu já tava um pouco enjoado dos projetos que eu trabalhava nessa empresa. E comecei a olhar algumas coisas. Uma pessoa publicou uma vaga no grupo do Facebook, do React Native Brasil, do qual eu faço parte até hoje. Quando eu posso, eu comento lá. Acho que tem uma galera aqui do canal que me acompanha, né? Que veio de lá desse grupo. Então eu sempre falo que grupos de Facebook ainda são uma ótima oportunidade pra você tanto pegar full lancer, quanto oportunidade de emprego. Então essa pessoa publicou lá a vaga, o React Native, eu fui olhar a empresa. Cara, parecia muito legal. Então eu decidi aplicar. Apliquei pra essa vaga. Fui chamado ali pra fazer o processo seletivo. E passei. E passei e comecei ganhando um salário nessa empresa de 8 mil reais no final ali de 2020. Essa empresa foi uma das melhores experiências que eu passei em toda a minha carreira. Porque era uma startup em alto crescimento. Então quando eu entrei ali na empresa, tinham em torno de 600 e poucos funcionários. E quando eu saí um ano e depois a empresa já tinha dobrado 1.200 funcionários. Então foi uma experiência muito realmente, cara, assim, de realmente viver aquele crescimento de startup, daquela demanda de produto e de entrega. E de muita responsabilidade também. Então foi uma experiência muito rica ali pra minha carreira. Nessa empresa ali, a gente já tava meio que no auge, digamos assim, da pandemia. Na verdade já tinha passado, acho que um pouco ali, né? Não sei. Mas enfim, ainda tava trabalhando de home office, trabalhando de casa. E o mercado de tecnologia super aquecido. As empresas contratando desenvolvedor a rodo, desesperado atrás dos desenvolvedores. E essa empresa, ela meio que fez um ajuste de salário, assim, pra todos os desenvolvedores. Eu entrei nesses ajustes também. Aí passei a ganhar 10 mil reais. E um tempinho depois, alguns meses depois, meu salário foi pra 12 mil reais. Isso como CLT. Então tinha benefícios ainda, plano de saúde, tinha vália alimentação, algumas coisas lá. Ah, então cara, realmente assim, é um salário que eu nem imaginava que eu ganharia em pouco tempo de carreira. E eu sou bem sincero com todo mundo que me pergunta e eu sou sincero comigo mesmo, assim. A galera fala, cara, porra, parabéns, tu ganhou um ótimo salário. Em parte foi mérito meu, com certeza, de toda a trajetória que eu fiz, de eu fazer realmente um bom trabalho, porque eu faço um bom trabalho. Mas eu sei também que eu tava surfando uma onda, que era aquela onda ali da pandemia, empresas recebendo muito investimento e querendo segurar os bons desenvolvedores. Então eu acabei entrando aí e surfando essa onda também e consegui realmente um salário, cara, muito bom ali, com 24, 25 anos, um salário que realmente eu não imaginava que eu ia ganhar. Um tempo depois eu saí dessa empresa, no final ali de 2021. Decidi que eu queria tocar um pouco alguns projetos pessoais meus. eu fiquei um tempo ali fazendo freelancer. Vi que não era o melhor caminho pra minha carreira. A vida de freelancer, ela é bem grata, assim, sabe? Porque ao mesmo tempo que você pode ganhar muito dinheiro, você tem muito estresse também, muito estresse com o cliente. E você não é só desenvolvedor, você acaba sendo gerente de produto, às vezes de design. Aí eu vi que não era o caminho que eu queria pra minha carreira. Eu queria estar numa empresa onde eu pudesse crescer, onde eu pudesse evoluir tecnicamente. Então, seis meses depois, eu decidi voltar pro mercado de trabalho, trabalhar numa empresa. Eu cheguei a me candidatar pra algumas vagas no exterior. Cheguei a receber propostas, mas eu vi que não era exatamente o que eu queria. Não só em questão de salário, mas as empresas ali, né, o tipo da empresa não era exatamente o que eu queria. Aí me candidatei, achei uma empresa no Brasil super interessante. Recebi uma mensagem ali no LinkedIn. Fiz o processo, acabei passando no processo dessa empresa. Pra essa empresa ali, eu já tava trabalhando como PJ, né, como pessoa jurídica, e ganhando um salário ali de sênior de 16 mil reais. Então, esse foi o meu último salário como desenvolvedor sênior no Brasil. 16 mil reais como PJ. E nessa altura do campeonato com esse salário, eu já não poderia mais atuar como meio, como qualquer coisa desse tipo. Então, acabei abrindo a minha empresa pra trabalhar como PJ. Foi essa a minha trajetória do meu salário ali no Brasil. Quando eu vim aqui pra Austrália, eu ainda tava trabalhando com essa empresa. Então, cheguei a trabalhar um tempinho aqui da Austrália pra essa empresa. Mas eu vi que, cara, não era certo, não era certo pra mim, não era certo pra empresa. Aí decidi sair e comecei a aplicar pras vagas aqui na Austrália. Enfim, não vou falar do meu salário aqui na Austrália. Enfim, a empresa que eu tô atualmente, enfim, não cabe dizer aqui no momento. Mas eu queria contar toda essa minha trajetória de salário desde quando eu era estagiário até o meu primeiro cargo ali como sênior pra vocês terem uma noção, um embasamento aí do mercado. Obviamente, esses números vão variar de lugar que você atua, do tipo de empresa que você atua, das tecnologias que você trabalha, enfim, dos anos de experiência que você tem. Outra coisa que eu falo muito também, que eu comento aqui no canal, não se apeguem a títulos de vaga, ah, júnior, pleno, sênior. Eu sempre falo que experiência de programador, desenvolvedor se mede por salário. Quanto é que você tá botando no bolso todo mês? Porque tem empresa que, ah, o cara aqui é sênior, um ano e meio, dois anos, o cara virou sênior, mas ele ganha um salário que na outra empresa, o cara pleno tá ganhando mais que ele, sabe? Então, assim, provavelmente o pleno dessa empresa tem mais experiência do que o sênior dessa empresa, sabe? Então, assim, no final do dia, as empresas podem mentir sobre o cachá, porque é só algo que você coloca, né? Ou não só mentir, mas cada empresa tem uma maneira de classificar os desenvolvedores. Então, isso é só um nome no seu cachá. Mas o teu salário, né? O teu salário, ele não mente, porque ele é algo que tá sempre sendo ajustado pelo mercado. Então, o teu salário é que, de fato, vai medir a tua experiência. Então, não importa se você é júnior, pleno, sênior, estagiário, o teu nível de experiência, ele tá diretamente relacionado com o salário aí que você vai ganhar e não necessariamente com o cargo que você tem no cachá. Então, fazendo esses disclaims, espero que isso aí dê uma luz pra vocês, entender um pouco melhor os salários do mercado de programação e também entender que as coisas não vêm de uma hora pra outra, cara. Eu comecei a programar em 2014 na faculdade. Cara, meu salário de programador foi como estagiário em 2016 e só fui quebrar a barreira aí dos cinco dígitos em 2020, no final de 2020, surfando uma onda da pandemia e ganhando um salário, cara, realmente muito bom ali como sênior, como PJ. Já, cara, em 2022, depois de, cara, contar com os meus estágios aí, sei lá, quatro anos de mercado e trabalhando pra cacete, né? Não só no dia a dia das empresas, mas fazendo freelancer por fora, enfim, adquirindo experiência de tudo que é a forma que vocês possam imaginar. Então, por esse vídeo é isso. Se você gostou, por favor, curte esse vídeo, compartilha, vai ajudar demais a gente a crescer cada vez mais o canal, levar mais informação pra você. E é isso. Valeu. Até a próxima.